Vem de ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre a verei. Aleluia! Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, nos como possam eles nos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite apavorar essa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai, ouvi-nos as nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, com vós, meu Espírito de amor. De dia e de noite, eu clamo por vós. Na vós clamo, Senhor, sem cessar todo dia, e de noite se eleva até vós, meu gemido. Chegue a minha oração até a vossa presença, inclinai vosso ouvido a meu triste clamor. Saturada de mar e se encontra a minha alma, minha vida chegou junto às portas da morte. Sou contado entre aqueles que descem a cova, toda a gente me vê como um caso perdido. O meu leito já tenho no reino dos mortos, como um homem caído que jaz no sepulcro, de quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre, excluiu por completo da sua atenção. Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda, nos locais tenebrosos da sombra da morte. Sobre mim cai o peso do vosso furor, vossas lutas enormes me cobrem e afogam. Afastaste-te de mim, meus parentes e amigos, para eles tornei-me objeto de horror. Eu estou aqui preso e não posso sair, e meus olhos se gastam de tanta aflição. Do sepulcro haverá quem vos cante o amor. E proclame entre os mortos a vossa verdade. Vossas obras serão conhecidas nas trevas. Vossa graça no reino onde tudo se esquece. Quando a vida é de mim, meu Deus, eu não posso sair, eu não posso sair, eu não posso sair. Quando a vida, o Senhor, clamo a vossa aflição, minha prece se eleva até vós desde agora. Porque vós, ó Senhor, vós de trás da minha alma, e porque escondeis vossa face de mim. Mori mundo infeliz desde o tempo da infância. Esgotei-me ao sofrer sob o vosso terror. Vossa ira violenta caiu sobre mim. E o vosso pavor reduziu-me ao nada. Todo dia me cercam com as ondas revoltas. Todos juntos me assaltam, me prendem, me apertam. Vossa ira violenta. Afasta-se de mim os parentes e amigos. E por peço a milhares só tenho as trevas. Deus glória, Deus Pai, homem potente. E as filhas de Jesus Cristo, Senhor vosso. Você que é um grande nome. Você que é um grande nome que eu soube. Eu que os caras estão amada, e que a vida me tem em nosso peito. Pelo séculos dos séculos. Amém. De dia e de noite Eu clamo por vós Tu, Senhor, estás no meio de nós E teu nome foi invocado sobre nós Não nos abandones, Senhor nosso Deus Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel Que salvastes vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho É o Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigi com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a paz e das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigi com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Oremos Concedem-nos, Senhor, de tal modo Unir-nos ao vosso Filho morto e sepultado Que mereçamos ressurgir com Ele Para uma vida nova Por Cristo nosso Senhor Amém Que o Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida Uma morte santa Amém Ó Mãe do Redentor do Céu Ó porta Ao povo que caiu Socorre e exorta Pois busca levantar-se Virgem pura Nascendo Criador da Criatura Tem piedade de nós Eu vi suave O anjo te saudando com seu ave O anjo te saudando com seu ave O anjo te saudando com seu ave